Mano lá onde tem um bicho ai Lá no topo Eu não sei se é o Ipti Se é servo Bom então é isso ai galera Tamo aqui de volta com Way of the Hunter Ah nice Tem uma sacada ai Nossa amigo não me canse elogiar esse jogo Olha só o gráfico amigo Saca o naipe da budega amigo Deixa eu dar uma olhada aqui Costuma ter uns nossos amiguinhos que estão por aqui já Hoje então não Mas enfim Olha o sol batendo com a mão Daquele jeito aqui hein Só alegria amigo Bom a missão de hoje é Quer dizer a missão não É a missão né Vamos tentar né Conseguir terminar a missão da cabra montesa Conseguir 300kg de carne Pá Essa é uma missão que eu achei até legalzinha Porque ela me forçou a vir cá em cima nesse fim do mundo aqui amigo Em cima do mapa no norte No gelo tivemos um tiroteio aqui arrumado aqui ó Matamos um monte de bicho aqui hein Matamos também a cabra montesa nessa região aqui cara Mas como eu estava com a arma errada Aí deu zebra né Eu só consegui 90kg de carne Não consegui os 300kg de carne Mas matando a cabra montesa aqui atrás É... no vídeo passado Eu acabei adquirindo aí De uma vez quase 100kg né Acho que agora matando mais uma Para a arma certa Deixa eu dar uma olhada aqui amigo É... não é essa aqui não Esse aqui é o... O rifle mais pesado cara Mais forte Mais poderoso Estava destruindo muita carne Tem que ser com este rifle aqui amigo Nível 5 Estava com rifle nível 6 Mas acabei fazendo alguns testes Com esse rifle E deu tudo ok Bom então é isso aí galera O que a gente vai fazer Ou a gente vai... Não ou não Vamos aqui por trás Nesse mapa Procurar essa cabra Caso não dê certo A gente vai vir pra cá Nesse local Onde é quase certo Delas aparecerem aqui Então é isso aí galera Vamos lá Nice Bom galera Antes da volta aqui né Antes da gente Começar a nossa jornada Nossa aventura Caçando por esse lugar Vamos dar uma olhadinha aqui né Em volta Quem sabe né A gente já não arranca um dinheiro aqui Porque aqui é amigo Aqui a bagaça é... O bagulho é louco amigo Arrumar dinheiro amigo Gastar Gasta muito Tem um monte de lugar ainda Que eu tenho que ir nesse jogo Cara Nossa É a maior satisfação Cara Eu tenho que comprar esse jogo aqui Esse aqui é um dos melhores Que tem de caça Que existe Em minha opinião né Claro Tem um dos jogos Como The Hunter Dos outros Eu ainda pretendo jogá-los ainda Mas eu pretendo focar No Way of the Hunter Porque Nossa Me chamou a atenção Em muitos aspectos Tanto gráfico Tanto na parte da caça Que me parece muito realista E... Tanto na mecânica também Mas O gráfico também Me chamou mais atenção Cara Que isso Cara Muito bonito o jogo Vamos lá Mano Saca só essas árvores aqui Cara Fico bolado com esse jogo Olha só a casca Olha só a textura da casca Olha que eu tenho Eu tive que abaixar ainda O gráfico Para poder gravar Quando você deixa o gráfico No máximo Estou jogando Estou jogando Sem estar gravando Nossa cara Que isso Fica muito louco Olha só isso aqui Muito bem feito Olha o pedaço de pau Que me ferrou Me lascou no vídeo passado Quem lembra Um toquinho desse aqui Um galhozinho desse aqui Tancou o tiro Meu cara Nossa amigo É realidade né Se você der um tiraço Pegar um galho desse aqui Amigo Já era O galho A bala vai ir O caminho Da direção dela Vai ser desviada Tranquilo Mas ó Fico bolado cara Olha só o gráfico Que isso amigo Mano Tem uma negativa aqui Mas acho que Essa negativa aqui Vai dar uma visão Nice De toda a região aqui É o que eu espero É mano Os bichos aqui agora Na realidade mesmo Fica dando sopa não Tempão aqui já Nem sinal de vida Aqui de um bicho Os bichos Provavelmente Estão em zona de necessidade Essa hora Eles sempre seguem Esse ritmo É uma criatura Um bicho é assim mesmo Igual um cachorro Até mesmo Um cachorro Gato Essas coisas Eles tem O ciclo deles E a galinha Galinha fica Siscando dia inteiro né Fica lá comendo Vai no lugar Bebe água Mas tem uns lugares certos Que eles vão É esses bichos aqui também Por isso que quando você vai No mato Você não fica vendo Bicho tudo quanto é canto Toda hora né O mais interessante Desse jogo foi isso cara Isso aqui me proporcionou Essa sensação Que realismo Não me canso De falar nisso Amigo Topzera Aí Quando você consegue Finalmente Achar uma presa Opa O que que é aquilo ali Ah não Você realmente tem aqui No final da caça Aquela satisfação Da Satisfação Daquela caça Bem feita Ou não né Opa Nice Ó 200 metros Ó 200 metros Ó 200 metros Vamo lá quietinho Tranquilo Ó o vento tá bom Agora sim Vem hein Rapaz os bichos só vivem Moitado Cara Já vim Fui matar o urso O urso tá por trás Da Opa Ó Mas não acredito Cara Achei que tinha bugado Na árvore Bom lá galera Achei lá ó Young Vou ficar agachado Aqui Acho que eu vou matar Mesmo sendo Mesmo sendo fêmea Quer cumprir essa missão Que rápido Pô Que lá não mostra Cara Praia da árvore Ali cara Rebenta Nós Pô Que lá é um chifrudão Né Mas eu tô com medo De dar um tiro Nele ali E errar Pegar no pau Aqui Cara Opa Opa A Young Macho Vai ser tu mesmo Amigo Quantos metros Daqui lá Em 140 Vou colocar 200 Não 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 Espera Isso Como um gato Tô com medo Tô com medo Da gaiada Ali Cara Tô com o trauma Do último vídeo Meu Isso Isso A gaiada Ali A gaiada Nice Ó Já era Amigo Amontoeira Lá em cima Podia arriscar Mas não Vai misturar o sangue Aqui Vai dar uma confusão Doida Deixa isso pra lá É louco Ó Bichão louca Aí Nossa Tem mais pra cá Quero cumprir Essa missão Amigo Ó O sangue Tá ali Na área Ali Uh Rapaz Aqui Tem zona Necessidade Lugar bom Bosta Nossa Aí sim Deu sangue Ó O tiro Aqui Média Nice Opa Subiu Aqui Quebrou a pedra Aqui Amigo Ó Rapaz O bicho Fez a curva Hein Uh Maravilha Nice Rapaz Morreu rápido Hein Vamos dar uma olhada Aqui Também tá louco Carne Osso Pulmão Os dois pulmão Acho que pegou um pouco Quais acertou a artéria Aqui ó Tem a distância Aqui também Vamos lá 454 Dinheiro Uma estrela Pá Nice Será que vai dar o peso Agora Vou ficar feliz Hein Toma Hein Nossa Até que enfim A missão Nice Aí sim Hein Maravilha Amigo Nossa Tá agarrado Essa missão Aqui Isso é louco Aí Até que enfim Bom O que nós vamos fazer agora Agora Vou fazer o seguinte Eu não era no mapa aqui Ó Já sabemos aqui Deixa eu ver Ó Tem um local aqui De descanso Pá Nice Mondão aí Daqui nesse local aqui Mas se bem que Tá complicado aqui Né mano Aqui o bicho Correu pra trás Aqui agora E salgou o louco Mas vamos ali Pra gente liberar aqui Local Às vezes é uma viagem rápida No acampamento Aí vai ser maravilhoso Amigo Nossa Até que enfim Sair dessa missão Agora posso pegar A próxima missão Amigo Ganhar um dinheiro Porque tá Oso tá Tá doido Vamos lá Vambora Mano O lugar tá aqui Tá meio quilômetro Olha só Nossa Olha ali no vermelho Tem que virar Essa pedreira Aí cara Nossa Tem que descer a serra Mas eu vou lá Vou lá Tem que marcar esse local Vai com o acampamento Foi o acampamento Meu filho Tamo de boa Vai viagem rápida Bora lascar pra lá Bom Subi quietinho Aqui ó O bicho pode Tá A gente pode É Ver o bicho Lá pro outro lado Da montanha Qualquer coisa Eu rasgo Um tirasso Do aqui mesmo Vamos andar mais devagar Aqui Mas tem um serro Tem serro ali embaixo Ali hein Opa Urso nego Macho Ihhh Não vou matar urso Agora então Ai não Tem que ser isso aqui O bicho tá ali embaixo Tranquilão ali Nem sabia que tinha urso Nessa região aqui Tá em alerta Mas tem o que Spão Logo espantei foi tudo mano lá onde tem um bicho aí lá no topo eu não sei se é o aipti, se é servo, se for o aipti não vou conseguir matar não tô achando que é o aipti hein o aipti vai ter que ser uma pesadona aqui amigo nice acertei hein eu acho que é o aipti mesmo hein marcar lá ó marca amigo bora longe pro bosta cara se morreu tá nice né agora se não for o aipti cara aí que lascou hein se for servo vai tá meio grande cara e lá hein vamos lá ó ó o sangue aqui ó rapaz foi até bem sangue hein ó média vamos lá hein vamos lá eально deu bom hein ó ó ó ó ó ó ó ó ó Ó. É, amiguinhos, não vou meter chumbo no vocês não, porque eu tô agora a caça do seu irmãozinho. Ah, pá, o bicho levantou ali, ó. Mano, o bicho levantou. Nossa, amiguinhos. Que doideira, cara. Ele tá meio que deitado, meio assim. Onde tá o sangue, mano? Não, é aqui, cara. Tô olhando outra coisa, cara. Nossa, o bicho tá longe pro bosta, cara. Rapaz, o bicho ressuscitou. Você é louco, cara? O bicho tava sofrendo, eu acho. Tá meio deitado assim. Nossa, que doideira, cara. Olha ele aqui, cara. Nossa. Ah, mas o que eu lembro, ele era galhudo. É isso aqui mesmo. Nossa, pegou no bicho. Vou ver a distância. Também é lá, a distância dispara a 411 metros. Nossa, que da hora então, cara. Olha só. Então, da outra vez que eu fiz um vídeo, o bicho levantou e ressuscitou. É o seguinte, cara. É a mecânica do jogo. Se você der um tiro nele no local que ele demora a morrer, ele vai até determinado ponto, fica descansando lá, pegando, tentando sobreviver. Aí você chega perto, ele levanta e vaza. Nossa, que doideira, amigo. Isso aqui é topzera, hein? Nossa, cara. Vou dar uma olhada aqui. Formação, uma estrela. Ah, bom, eu senti pouco de dinheiro. Mas não era pra ter sido essa arma poder matar ele, né? No caso, não era pra ser, né? Mas não sabia o que que era. Me parecia que era um Ipt, né? Me parecia. Mas tá de boa, né? Vamos lá. Nice. Mas pelo menos eu curti o tiro. Claro que... Nossa. Devia ter quebrado um pouco mais pra esquerda, né? A vez pegava o pulmão ali, já morria rapidinho ali na frente, né? Mas... Tá de boa, né? Eu curto isso, cara. Quando você tá num local assim, bem na quebradinha assim, mais ou menos. Pá, você olha assim. Mais com binóculo. Você vai lá e olha com binóculo assim, ó. Dá uma olhadinha lá, o bicho tá lá naquele cantinho lá. Ou então por aqui, mais ou menos assim, ó. Tá lá do outro lado lá, o bicho lá, ó. Aí você pega a arma. Pá. Mira. E prevê aquele tiro acertando, cara. Nossa, é muito da hora isso aqui, cara. Muito doideira, cara. Por isso que eu vi a sombra dele, a silhueta dele assim. Eu falei, ah, vou atirar. Eu só não sabia o que que era. Se era sevo, se era o Ipt, né? Mas, tá aí. Nice. Tá de boa. Foi satisfatório. Pra mim foi satisfatório, cara. Eu curto essas paradas aí. É bom que eu vou treinando aqui, né? Porque a ruindade aqui tá como? Daquele jeito, né, amigo? Vamos lá, hein? Bom, galera. Tem que chegar nesse local aqui. Ó, tem um ponto de derronglação aqui. Vamos ver o que que é isso aqui, né? Eu acho que é um puleiro, hein? Ou não? Ai, o Ipt, ó. Por isso que eu achei que era o Ipt, cara. Aqui tem muito, cara. Ué. Cadê essa bodega aqui, cara? Deve ser puleiro, cara. Na negativa aqui, ó. Descendo. Mano, cadê esse lugar aqui, cara? É aqui, hein? Olha lá. Nisso eu dou uma olhada lá do outro lado, né? Posso me surpreender, né? Com o que eu ver. Vou marcar aqui, direito, aqui, cara. Tá atrás de mim, negócio, cara? Vai tá aí a longe, pô, bosta. Aproveita e dá uma olhada por aqui, cara. Esse sabe o que eu acho um bicho aqui. Posso me achar lobo gris, né? Dou mais sorte pra olhar de longe e achar lobo gris, cara. Esse é o que eu mais dou sorte pra achar. Olha assim, ó. Ó. Aí aqui, igual eu falei, ó. Se eu achar o bicho lá naquele fim do mundo, lá assim, ó. Aí eu já pego a espingarda e... O que eu acho interessante é isso, cara. Mano, eu não me canso de elogiar esse jogo, cara. Olha só essa grota aqui, cara. Que da hora, cara. O que que é isso, cara? Que bonito, cara. Olha só isso. O que que é isso, cara? Mano, a bagaça tá pro trás da pedra aqui, cara. Pro trás da pedra, cara. Tem que dar a volta, que senão eu vou morrer aqui ainda. Mano, descobri um outro lugar aqui, ó. Peer Trap Cave. O que é isso aqui, amigo? Aí não, é. Caverna do urso, cara. Caverna da armadilha e do urso. Negócio assim. Será que o bicho dorme aqui, cara? Era isso, então, cara. Ó. Mano, um virrasto aqui. Deve dormir aqui, não. Mas dá a hora ter essas coisas no jogo, cara. Olha só que interessante. Bom, a caçada de hoje rendeu. O negócio é não espicar a mula mesmo. Meu jeito. Vamos lá. Bom, então é isso aí, galera. Agora nós já estamos lá na boca da noite. Ó, a boca da noite já tá chegando aí já, escurecendo. Hoje o dia rendeu. Conseguimos a missão dos 300 quilos das cabras montezas. Nice, maravilha. Já tô ansioso pra ver qual que é a próxima missão pra gente conquistar. Depois vamos voltar lá pro casarão conquistar... É, pra pegar essa missão. Eu não sei se aqui tem como pegar. Acho que não tem laptop, então não tem como pegar a missão aqui. Aí, então, complica, né? Então vamos ter que retornar, né, amigo? Ih, eu tô querendo ir lá no mapa da Transilvania. Que é um mapa muito legal. Eu queria matar uns puercos lá, uns leitão lá. Porque eu vou poder ganhar um dinheiro aqui, cara. Olha lá, quatro mil e pouco. Tá, ô, bicharia doida, amigo. Preciso de passe pra tudo quanto é canto agora, velho. Eu já vi que o passe... O ideal é comprar passe mesmo. Eu também tô querendo comprar um scope melhor, né? Porque vocês viram, né? Fui matar o... Eu achei que era o IPT e era o servo mulo. Acabei estragando um pouco da carne. A arma era errada. Mas eu achei que era o IPT porque aqui tem muito IPT, né? Mas, enfim, comprar um scope melhorzinho. Binóculo não tem como, né? Esse aqui é o último que vende na loja. No update que vai vir agora, recente, vai ter mais binóculos, né? Tomara que esteja um binóculo mais potente, né? É, mas deve ser DLC, né? Bom, então é isso aí, galera. Obrigado por assistir. A gente vai ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho